Tiago Maestre, falando também sobre o assunto principal nesses últimos dias na nossa região, que é a questão da enchente. Secretário, a gente está acompanhando o trabalho de limpeza, inclusive o secretário ajudando também nesse trabalho nas ruas de Itaió, mas primeiramente no que diz respeito a recursos, o que o governo do estado já disponibilizou ou ainda vai disponibilizar para as cidades aqui da nossa região afetadas. Tiago, obrigado pela participação e boa tarde. Boa tarde, Jefferson, boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Como você mesmo falou, agora está acontecendo toda a limpeza da cidade de Itaió, principalmente no centro de Itaió, principalmente por causa dos comércios, para eles poderem reabrir as lojas. E hoje foi um dia de muita limpeza com os dois caminhão-pipa aqui de Itaió, mas a Prefeitura Municipal do Mirim Doce também forneceu um caminhão-pipa, e o caminhão-pipa de Rio do Campo. Então a gente estava com quatro caminhões hoje, com a Prefeitura Municipal, com os funcionários, a gente também estava dando uma mão para realmente agilizar esse processo de limpeza do município de Itaió. E como você falou sobre os recursos, na vinda do Milton a Itaió, naquela, se eu não me engano, foi, até perdi um pouco a noção. Sexta-feira, né? Não, sábado, né? Ah, no sábado também veio. No sábado, na vinda dele, no sábado, quando o governador veio no mesmo dia, foi liberado 20 mil livros de diesel para Itaió, né? 20 mil livros de diesel para trabalhar na Secretaria de Obras, né? Para poder estar fazendo toda a parte de recuperação. Claro, esse vai ser esse começo, né? De liberação de recursos. E também agora, essa semana, a questão de cestas básicas e de kit limpeza. Vale ressaltar, Jefferson e ouvintes da Rádio Educadora, que essa parte de levantamento, de distribuição, compete toda à Secretaria de Assistência Social do município de Itaió, né? Eles vão estar fazendo toda a visitação das residências afetadas para que as pessoas que realmente foram afetadas, as pessoas que estão desabrigadas, recebam tanto a cesta básica como o kit de limpeza. Um estudo com muita calma vai estar sendo feito pela assistência social aqui do município. E, então, mais ou menos está andando nesse sentido. Se posso já aproveitar, continuar no assunto sobre chuvas e sobre enchente, enfim. Hoje de manhã, uma empresa particular e a Prefeitura de Rio do Campo fizeram a manutenção lá da rodovia, lá no sentido da Grutinha da Santa, lá, que todo mundo hoje me conhece por esse trecho, para, pelo menos, dar trafegabilidade lá, porque tinha baixado muito com as chuvas e, com isso, precisava fazer lá, porque tem muita empresa e muitas pessoas que dependem daquela rodovia. Foi feito, novamente, uma manutenção paliativa daquela rodovia. E, agora, nos próximos dias, amanhã, no máximo quarta, juntamente com o engenheiro da SDR, vamos estar fazendo as visitas nas rodovias para ver, porque a gente tem que esperar a água baixar totalmente. A gente não sabe como é que está a questão de pontes, a questão de utilizamentos, a questão das estradas, para, assim, para tentar algum recurso, enfim, para tentar fazer essas manutenções também que têm que ser feitas. Provavelmente, na semana que vem, na outra, a gente já começa a fazer algum trabalho, algum trabalho de patrulhamento, alguma questão de tapa, buraco de rodovia pavimentada, tem que estar sendo feito. Isso nos próximos dias também, é só melhorando o tempo, enfim, a gente vai estar conseguindo fazer toda essa parte de manutenção e também estar ajudando, auxiliando as prefeituras. Tá certo. Tiago, no que diz respeito às aulas? A gente está acompanhando que as escolas estão sendo limpas. Qual que é a expectativa para o retorno das aulas na nossa região de uma forma geral, secretário? Em reunião hoje com as diretoras, tanto que seja como da Leopoldo e do Luiz Bertrand, a gente suspendeu as aulas hoje e amanhã, a princípio. A gente vai pedir para que as pessoas fiquem atentas às rádios, às redes sociais, que a maioria devemos definir se irá ter aula quarta ou não. Por quê? Pela questão de transporte escolar, acesso. Muitas crianças não conseguem vir à escola em virtude de a sua casa ter sido até afetada pela enchente ou mesmo a sua rua que não consegue sair de casa. E também pela questão da saúde das crianças, porque hoje as salas ficaram muito úmidas, a questão do cheiro, por causa do lodo, enfim. Então a gente optou por aqui em Itaió, tanto na Leopoldo como no Luiz Bertrand e no Seja, está suspendendo as aulas nesses dois dias. E amanhã, até acredito, metade da tarde, no máximo três, quatro horas da tarde, vão estar aqui repassando para a Lá de Educadora também, a questão das aulas no decorrer do restante da semana. Então, hoje e amanhã, aulas canceladas na rede estadual. Se eu não me engano, acho que na rede municipal. Então toda a parte de educação suspensa nesses dois dias aqui no município de Itaió. Tá certo. Secretário, a gente agradece a sua participação, a sua presença aqui ao vivo, e a gente deixa o espaço para qualquer outra colocação ainda relacionada, claro, secretário, a esse período de enchente que a nossa região vive. Isso, Jefferson. Mais uma vez, deixar agradecimento aqui à Rádio Educadora, por sempre estar sendo de uma maneira parceira, por a gente sempre estar vindo aqui, conversando, falando, e acima de tudo, deixando as pessoas informadas. A gente vai, com certeza, essa semana ainda, vir muitas vezes aqui, porque sempre acontecem fatos novos, e assuntos diferenciados, né? A gente, como eu ressaltei na entrevista da semana passada, não lembro o dia, a gente pede um pouco assim, que às vezes as pessoas nos pedem ajuda, nos pedem uma maneira de estar ajudando, não é? Às vezes a gente não ajuda porque a gente não quer, porque a gente não pode, tem tudo um critério a ser seguido. Sexta basquete, limpeza, é consciência social. A limpeza de estradas é junto com a prefeitura. Então, tudo isso, as pessoas têm que saber que tudo é feito no cronograma, para ninguém ficar fora. Então, tudo isso a gente está agora montando, a prefeitura está muito bem cuidando disso. Já hoje, a prefeitura já colocou muitas máquinas nas estradas, arrumando algumas coisas. Mas, com certeza, nos próximos dias, ali vai estar acontecendo tudo normalmente de novo. Hoje, já a gente já passou, praticamente, o dia todo, já no centro de Itália, na Coronel Feders, nos últimos comerciantes. Todo mundo já tirando as suas coisas, lavando, limpando. Muitos estão não colocando todas as mercadorias de volta, com medo das previsões, que para os próximos dias a gente torce muito, a gente pede muito a Deus que isso não venha se concretizar com essas chuvas que os meteorologistas, e a Defesa Civil vem nos passando, dizendo que pode vir muita chuva pela frente. Mas vamos trabalhar sempre com um pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Então, a gente deixa aqui um grande abraço a todos os ouvintes que estão sempre parceiros com nós aqui na Rádio Educadora. Estamos sempre à disposição, Jefferson, de vocês, de toda a população de Itaió, e, claro, dos nossos seis municípios. Porque, como vale ressaltar também, Itaió decretou situação de emergência, Rio do Campo, situação de emergência, Santa Terezinha, situação de emergência, e Salete, situação de emergência. Enfim, dos seis municípios, dois, pois o Redondo em mim não decretaram, mas tem muita dificuldade também. Muitas estradas com problema, bueiros que estouraram, enfim. Então, nossos seis municípios sofrem muito com as chuvas. E, com isso, nós vamos ter que redobrar o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso trabalho. Isso já vimos trabalhando bastante. Vamos ter que dobrar o nosso trabalho, porque a nossa função agora, principalmente, é amenizar um pouco do sofrimento das pessoas que foram diretamente afetadas pela chuva. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tá certo, secretário.